O Teatro Mágico tem a sua semente na oficina dos menestréis de como você conseguiu organizar aquele monte de gente em cima do palco. Muito ali eu aprendi dessa maneira. E eu também fazia sarau. Eu ia captando como era a coisa do coletivo, da necessidade de trabalhar o coletivo e como era importante valorizar a diversidade, a pluralidade daquela equipe que estava ali. E isso foi muito bacana, porque eu vejo tantos artistas que já passaram pelo Oswaldo Montenegro e aí quando você vai ver a crítica, fala, poxa, ele é um dos malditos, né? Tipo, poxa, mas por quê? O Oswaldo tinha que estar no Rock in Rio. O Oswaldo Montenegro tinha que ocupar outro, junto com o Roupa Nova. Uma galera, Guilherme Arantes, eu acho o Guilherme Arantes fabuloso, fantástico. É uma galera que, meu, move multidões. Tem música que é porrada, que é rock and roll. Porque o rock and roll, e você há de convívio comigo, que não é só guitarra distorcida, é a galera tocando rápido de maneira alguma. É o porquê, pra quê. É do que se trata aquilo que você está fazendo. E todas essas galeras, e todo esse pessoal que eu falei, tem uma entrega gigante na música. E uma influência tão grande na música brasileira, em nossas vidas. Quem é aqui que está assistindo a gente que não ouviu uma canção do Guilherme, do Oswaldo ou do Roupa Nova? Todo mundo. Pois é. E foi inspirador pra gente. Eu era moleque, eu ouvia aquelas coisas. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo. E aqueles vocais. Você lembra? Isso tudo é referência, é inspirador. Eu acho que, por mais que a gente hoje faça, mistura a música brasileira com rock, a gente tem tanto acesso a tantas coisas diferentes, essa galera nunca saiu de nós. O que a gente ouviu lá atrás, o que serviu como inspiração pra você, pra fazer bem, pra tocar certinho. Pode ver, todos os músicos bons, em algum momento, pô, roupa nova, os caras tocam bem. Não, eu não sei o quê. Tem esse lugar. E o Oswaldo, as letras, o que ele combateu. E o próprio Guilherme, que é um compositor fantástico, um cara de rock progressivo. Inclusive, ele lançou, na época da pandemia, um álbum de metal. Sério? Os Cavaleiros Templários. Ah, verdade. Mas é metal? Eu vi o tema. É, assim. Tem guitarra, tudo? Tem guitarra, tudo com umas orquestras. Uau, cara. Você acredita que eu não ouvi? Porque ele também se joga nessas experimentações. Então, isso é muito legal. Eu acho que não tem... Música é diferente de time de futebol. O meu irmão Gustavo Anitali, ele fala muito isso pra mim, assim. Pô, time de futebol, você tem que torcer só pra onda. Por exemplo, eu torço pro Corinthians. Você torce pra Quintim? Eu torço pro Corinthians. Você torce pra Quintim? Ah, eu não tenho o que falar, cara. Aqui é todo mundo o Corinthians. Porque a gente sabe o que é ser campeão, pô. Pergunta pro Tibilu qual é o time dele. Ô, Tibilu, como é que... Pra que time você torce? Corinthians. Então, mas tem outras pessoas que torcem. Você não pode torcer. Outro dia, eu conversando com o Silvério Pessoa, eu falei, ô Silvério, eu torço pro Corinthians, eu torço aqui, aí o papo vai, o papo vem, eu falei, ó, e lá na Espanha? Você torce pro Barcelona ou pro Real Madrid? Aí o Silvério Pessoa parou assim e falou pra mim, Fernando, se eu tiver na Espanha, eu continuo torcendo pro Náutico. Então, o time de futebol, você torce pra um time, agora a música, você pode gostar do sertanejo, você pode gostar do reggae, você pode gostar do heavy metal, você pode eleger vários artistas pra compor a trilha da tua caminhada. Isso é o que eu acho bacana. Então, eu gosto, pra mim, tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Em todo estilo, eu não tenho essa coisa de, ah, esse estilo, não. Não, todo estilo vai ter música boa e música ruim. E aí, o que é bacana, às vezes a gente vê uns Frankenstein nascendo assim de estilo, caramba, fizeram isso mesmo? Mas em outras vezes você fala, caramba, fizeram isso mesmo? Então, tem de tudo isso, né? E a gente vai sentindo. Eu gosto da música que toca, que me toca, sabe? Opa, isso aqui foi bacana. Sim. Eu acho que demora um pouco pras pessoas perceberem, isso é uma questão de maturidade, não tem jeito. Você dissociar a estética, né, o conceito, tudo que tá ao redor, vamos dizer, do Kiss e a música do Kiss, né? E quando a gente tá curtindo um negócio, especialmente se você curte com um grupo de amigos. Sim. Você é com um grupo de amigos, toda a estética, o estilo de vida, essas coisas todas dos artistas, faz diferença, porque vocês se inspiram na conexão que vocês têm como amigos, né? Mas cada vez mais a audição de música é mais individual, mais solitária. Porque você gosta das suas coisas, você tem seu amigo que tem um outro Spotify com outras coisas. Tem até aquele meme que fala assim, não me mande nudes, me mande a sua playlist. Ah, boa. Boa. Dá pra saber muito sobre a pessoa. Exatamente. E sobre afinidades também, né? Até as diferenças, tipo, que diferenças eu vou... Não que você vá, ah, eu gosto de um estilo que eu não gosto e tá fora. Não. Mas você vai saber com quem você tá falando, muito mais do que nude, né? Sim. Mas é isso. Então, acho que a gente demora pra sacar e diferenciar direito. Porque tem hora que realmente tem uma relação com a música, com as bandas que a gente gosta, com os artistas. Que era solitária mesmo. Eu te amo e vou gritar, que nem você falou. Tem hora que você tá voltando de madrugada, assim, abre o rádio e tá tocando uma roupa nova, mas você... Né? Você fala, porra, ou... Você quer ou chorar ou beijar na boca. Uma das duas. E tem uma coisa que a música nunca é só a música, né? É com quem você tá. Você acabou de falar. É onde você tá. É o que você tá atravessando. Sim. E a gente fala, não, eu não gosto disso, eu não gosto de pagode baiano. Aí corta a cena, o cara tá com a gravata aqui, na formatura. Porra, é isso que vai acontecer. Exato. Porque naquele contexto vai ser o pagode baiano que vai fazer você poder se expressar e dançar daquele jeito.